O governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa uma medida provisória que pede alteração na lei que suspende até 30 de junho a obrigatoriedade de manutenção de metas quantitativas e qualitativas contra atualizadas pelos prestadores de serviço em saúde de média e alta complexidade. A regra estava em vigor e valia para instituições geridas pelo estado e municípios. A ideia é ampliar esse prazo por conta da pandemia do novo coronavírus. A matéria foi relatada pelo deputado Jerry Comper que pediu a conversão de medida provisória para projeto de lei e a proposta foi aprovada na Comissão de Finanças. A medida provisória e análise ampliou a vigência da lei alterada para 30 de setembro de 2021 em razão da continuidade do estado de calamidade de saúde pública, impossibilitando dessa forma o seu cumprimento. Ainda falando em saúde, os parlamentares aprovaram a proposta do deputado Ismael dos Santos, que exige que postos estaduais de distribuição de medicamentos realizem o cadastro do número de telefone celular de pacientes. A intenção é que os usuários tenham previamente informações da disponibilidade de remédios. O colegiado aprovou ainda a prioridade na vacinação contra a covid-19 de alguns grupos profissionais, alguns como os que atuam no Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, funcionários de supermercados, padarias, fruterias, teleentregas, restaurantes, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de créditos. Outro setor que teve apoio dos deputados da Comissão de Finanças são os genitores, cuidadores e tutores de pessoas que tenham deficiência intelectual.